Oi meus amores, tudo bem com vocês? Com vocês estão? Vocês estão bem? Eu estou bem, graças a Deus. Mais um vídeo pra vocês. Vou mostrar meu dia pra vocês. Eu sei que vocês reclamam bastante. Ai, eu sei que vocês reclamam bastante dos vídeos, às vezes, de ser pequeno, mas gente, é porque eu tô mostrando meu dia. O que eu tô fazendo hoje já, entenderam? Não dá pra eu fazer um vídeo gigante sobre tudo, porque eu não consigo fazer tudo em um dia. Achei impossível um ser humano, em estado normal, conseguir fazer tudo em um dia. Enfim, vou aqui fazer umas mudanças na cozinha, vou instalar tudo que tem pra instalar hoje. Meu amigo me emprestou uma furadeira e eu preciso instalar as cortinas. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Será que isso aqui vai dar certo? Eu vi no TikTok, aí eu fui lá e comprei, né, esse papel adesivo aqui, ó, em mármore. E ele é lavado, tá, gente? Aí eu tô aqui com a minha tesoura e com o meu secador, porque pra fazer essas dobrinhas aqui, ó, precisa de secador pra, tipo, amolecer esse papel. Vamos ver se isso vai dar certo? Eu quero colocar nessa pedra aqui, né, no caso, eu vou limpar ela já. E eu quero colocar naquilo aí também, da pia. Então, vocês vão acompanhar comigo pra ver se isso vai dar certo, tá? Vou fazer a limpeza aqui da tábua. Olha como tá limpo. E agora vamos colar. Eu não vou gravar muito essa parte, gente, porque é a minha primeira vez e eu quero muito que dá certo. Então eu vou gravar o básico, tá? Cortei aqui a parte do mármore, né? E agora eu vou colar. Começar a colar. Isso aqui às vezes vai ficar assim, eu provavelmente não. Tô tentando ao máximo tirar as bolinhas, tá, gente? Mas é porque eu não sou profissional nenhuma. E olha o barulho. Vou mostrar pra vocês do que é. Por isso que tá o barulho, tá, gente? Vou terminar aqui de assentar o meu mármore. Pobre fazendo doidice. Mas aí depois eu mostro pra vocês, porque tá muito barulho. Bom, meus amores, acabei de finalizar aqui a bancada. Não ficou muito boa, ficou com algumas bolhas, né? Ficou bem aqui. Só que ficou lindíssimo. Olha aí. Pra vocês verem. Ficou bem bonita. Eu queria mudar isso aqui também. Talvez eu acho que eu vou comprar um... Daquelas placas. Mas isso mais pra frente. Mas ficou bonito, gente. E agora... Ai, eu vou sofrer, hein? Porque agora eu quero ir... É colocar na pia. Eu vi alguns vídeos e ficou bem bonito. Vamos ver se eu vou conseguir, né? Mão da obra. Gente, agora que eu vi que não vai caber na pia, ó. Ele acaba bem aqui já. Mesmo que o buraco ali eu não vá tampar, não vai dar. Era pra eu ter comprado dois. Mas eu vou ver se eu peço outro dele e depois eu coloco. Porque chegou rapidinho. Acho que em menos de uma semana. Sete dias úteis. Peço outro. Chegou ele. O meu queridinho. O mais amado. Sim, gente. Chegou o ar. Essa caixa aqui é meu pra ver levar, tá, gente? Eu só peguei ela mesmo pra trazer as coisas. O ar. Eu não sei quando eu vou instalar ele. Porque eu tô no quarto andar. E eu vou precisar gastar bastante. Então acho que mês que vem, tá? Acho que no próximo... É. No próximo dia 22 lá. Aqui tá as cortinas. Eu tenho que lavar. Gente, essa cortina aqui, ó. Essa. Acho que é. É. Essa cortina aqui, tão vendo? Ela é grande. Ó. Ela é bem grandona. E ela, tipo, é grande real. Tipo, ó. Ela vai ficar ali, ó. Vai ocupar, acho que, toda a porta. Acho que vai ficar bem bonita. E o menino vai trazer pro meu furadeiro agora. E aí eu vou fazer isso. E essa daqui vai ser a do meu quarto. Ó. Tá amassada. Tá amassada. E é isso. Gente, sobre o quarto, acho que muita gente... Deixa eu acender aqui, porque... Sobre o quarto, melhor eu abrir a janela, né? Do que ficar gastando luz. Deixa eu abrir aqui. Então, sobre aqui o quarto, gente, eu não vou deixar a cama desse jeito, tá? Ela vai com a cabeceira dela, ela vai ficar nessa posição aqui, ó. Eu vou colocar o papel de parede nessa... Nessa... Nessa parede. E vou colocar aqui a cama. E ali eu vou colocar uma cabeceirinha. É uma cabeceirinha? Não. É... Uma escrevaninha... Eu não sei, gente, o nome que... Tipo... Mesinha de cabeceira. É, acontece. Tanto faz. Aí vai... O quarto eu vou deixar ele por último pra fazer tudo isso. Quando chegar, né? Quando chegar a mesinha de cabeceira ali, aí eu vou fazer um vídeo específico sobre o quarto. Que vai ser organizando ele. Tá? Pra quem tava perguntando, ó. Eles limparam tudo aqui. Vamos ver? Pra quem tava fazendo, tava cheio de mato. Mas, talvez, tava cheio de mato. Eles limparam. Tão limparam ainda, doutorinando. Dá pra ver. Agora é a hora do almoço. Ah, e o senhor tá tentando abrir ali o negócio? E... Que aí? E ele vai arrumar esses negócios aí pra mim. O menino vai trazer a furadeira. Deixa eu abrir. Minha, minha, minha. Tudo misturado. O menino veio trazer aqui a furadeira. Então vamos começar os trabalhos. Primeira coisa que eles vão fazer vai ser esse painel aí, ó. É a parte? Sim. E depois as cortinas. Eu queria saber onde tá os parafusos dele. É. 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 Gente, então. Atualizações. Finalizamos essa parte aqui. De... Das brocas, né? Coloquei já os pregos aqui. Que vão segurar ele. E tá tudo certo. Só tô esperando o meu pai vir. Porque ele foi lá buscar água. E eu vou limpar isso aqui, ó. Pra não sujar a parede. Um, dois, três, e... Puxar pra cá. Passou? Tem que levantar mais daí. Aí, foi. Olha isso. Tá? Não tá. Agora a gente vai tirar esse pedido. Peguei o paninho aqui. Para limpar ele agora. Porque... Já tá quase pronto. Só falta ele. Depois eu vim com a TV, né? Tá bem sujo. Acabei de colocar a LED. Eu falei pra vocês, né? Que eu queria colocar. Eu coloquei ela começando daqui, ó. Tão vendo aí? Eu vou colocar um pouco de cola aqui também. Pra ela ficar paradinha. Tá? E aqui atrás. Não sei se vocês vão conseguir ver. Mas aí eu vou ligar depois pra vocês verem. Meu pai tá ali, ó. Ele vai pregar a cortina agora. A gente fez uma engenhoca. Porque essa porta é grande. E o varal, né? Da cortina era pequeno. Então a gente pegou mais um pedaço de um varal. E juntamos os dois. Aí já é bom que você não precisa nem comprar. Se der certo, né? Porque a gente não sabe se vai dar certo isso. Aí minha pai tá furando lá. E aqui já tá o armário. Eu já posso colocar as cores. Eu já posso comprar a TV. Estamos finalizando aqui agora. Vou mostrar pra vocês. Quando eu vou na luz, fico sem olheira. Quando eu não vou na luz, fico com muita olheira. Mas é porque dá luz, ó. Chego na luz. As olheiras somem. Mas deixa eu mostrar aqui pra vocês como tá ficando, ó. Painel. E agora a gente só vai colocar cortina. Pra dois varais. Porque não deu. Por isso que tá até esse furo aqui. Mas depois a gente vai tampar. Porque não deu aqueles varais ali. Eles são muito pequenos pra esse tamanho aqui. A cortina deu, né? Hoje eu coloquei ela até pra lavar. Pra eu lavar, ó. Daí amanhã eu acho que eu vou lá no centro. Ou na Havan. Porque na Havan também tem Havan. É bem aqui perto. Aqui tá a decoraçãozinha, né? Esse vaso aqui. Provavelmente eu vou colocar ele do outro lado, né? Porque já tem um ali. Então eu vou colocar ele aqui. E temos quadros. Leve. Quarto eu não vou mostrar porque eu vou mostrar em outro vídeo. Que eu vou colocar o papel de parede nele. Mas tá ficando tão lindo. Tô apaixonada na minha casa. Eu gosto do lugar. Eu gosto da localização daqui. Do espaço. Tá sendo tudo incrível ainda. Tô amando. E nova fase. Novas coisas pra ser vivida. Feliz demais. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Um beijo pra vocês. E até amanhã. Amanhã tem mais. Beijo. Acho que amanhã eu vou fazer compras do mês. Ou comprar TV. Aí vocês vão acompanhar tudo. Tchau. Tchau.